O aumento da vazão de água dos reservatórios de Sobradinho na Bahia e Xinguó na divisa entre Sergipe e Alagoas foi de 50 metros cúbicos por segundo A medida começou a valer na última terça-feira e foi autorizada pela Agência Nacional de Águas Essa elevação, segundo a Companhia Hidroelétrica do São Francisco Achesse é resultado das chuvas que caíram recentemente aqui na região Nos últimos seis meses, as duas hidroelétricas de Xinguó e Sobradinho operaram com a vazão mais baixa da sua história 550 metros cúbicos por segundo Na prática, isso significa que o volume de água liberado pelas duas usinas caiu pela metade nos últimos quatro anos Além disso, o reservatório da Bacia do São Francisco que é formado pelas usinas de Sobradinho, Três Marias e Itaparica funciona hoje com 39% do seu volume útil em meio à seca que é considerada a pior dos últimos cinco anos aqui no Nordeste Jó Zafaneto, de Aracaju, para o Brasil em Rede